Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do fim da prisão especial para quem tem diploma de curso superior, hein? Olha que coisa! O STF formou maioria para acabar com essa história, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por 18 anos a mais, Ovelha Gamer e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o STF formou a maioria, como a gente disse, para tornar inconstitucional essa norma. Ou seja, acabaria com esse privilégio que existe hoje das pessoas que têm curso superior ter direito à chamada prisão especial, né? E tem vários aspectos para olhar nessa história aqui, né? Primeira coisa, vocês me conhecem, eu já falei isso várias vezes aqui, eu sou contra o Instituto da Prisão como um todo. Eu acho que não resolve problema nenhum, não acho que seja uma punição razoável, não vejo isso como o futuro da sociedade humana. Então, eu acho que prisão em si é errado, né? Mas, além disso, é lógico, dado que existe o crime de prisão, é um absurdo que as pessoas com curso superior tenham privilégio em relação às outras pessoas. Na verdade, eu acho que, se você pensar pelo lado lógico, né? Se uma pessoa que tem curso superior, ou seja, que teve oportunidades na vida, que conseguiu estudar, que conseguiu uma capacitação maior do que a média, se essa pessoa comete um crime, na verdade, o crime dela deveria ser mais reprovável do que o crime de uma pessoa que não teve as oportunidades, que não teve a capacidade de se desenvolver intelectualmente ou academicamente. Então, na verdade, eu concordo que há uma injustiça aí, porém, eu vejo dois problemas com essa decisão do STF, né? Então, assim, parece lógico, realmente, eu acho um absurdo ter esse negócio de prisão especial para quem tem curso superior. Não tem motivo para isso. Por quê? A pessoa fica melhor por conta disso? Não, não fica, né? Mas, olha só o que diz aqui o artigo 295 do Código de Processo Penal. É aqui que tem essa parada, tá na lei, né? Essa parada da prisão especial para quem tem curso superior. Diz aqui o artigo 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva, os ministros de Estado, então o ministro também vai para a prisão especial, os governadores, interventores, etc, 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 membros do parlamento nacional, cidadãos inscritos no livro de mérito, não faço nem ideia do que que seja isso, provavelmente algum livro lá que você pode botar os heróis nacionais e coisa e tal, os oficiais das Forças Armadas, Militares dos Estados, Distrito Federal dos Territórios, os magistrados, e aqui, ó, item 7, os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Então, aqui é que está dizendo que qualquer pessoa com diploma vai para a prisão especial, é esse item 7 aqui. Além disso, os ministros de confissão religiosa, ou seja, padres, ministros de tribunal de contas, cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, os delegados de polícia, guardas civis dos estados e territórios ativos e nativos, e depois ainda tem mais um monte de regras aqui, coisa e tal. Aí, o que eu digo para você é o seguinte, porque qual que é o problema disso aqui? Tem dois problemas aqui. O primeiro é o seguinte, se esse privilégio para o pessoal de curso superior foi retirado, por que não retirou os outros privilégios todos? Caio na mesma ponta que eu falei para vocês, a mesma lógica que eu falei vale para os outros casos. Veja, se a pessoa teve o privilégio de se tornar governador de um estado, ela deveria ter uma punição, e ainda assim cometer um crime, está sendo acusado de um crime, ela deveria ter uma punição ainda pior do que a pessoa que não teve nenhuma oportunidade. Então, governador, interventor do estado, território, prefeito do Distrito Federal, etc., deveria ir para a cadeia comum também. Que negócio é esse de prisão especial para quem é governador de estado? Ministro de estado, Flávio Dino, o cara que recebeu o aviso e não fez nada para o dia 8 de janeiro, de propósito deixou passar porque sabia que ia ajudar a Lula, o protesto lá, a quebradeira que o pessoal fez lá. Se esse cara for preso, ele vai para a prisão especial, por que um cara como ele, que já foi juiz de direito, que estudou, que foi ministro do estado, ele cometer um erro, na verdade, é pior do que uma pessoa que só tem primeiro grau, que só tem alfabetização, cometer esse mesmo erro. Devia ir para uma cadeia ainda pior do que essa pessoa. Ou seja, o meu problema, o primeiro problema que eu digo é assim, tudo bem, ok, tiraram um item aqui de privilégio, os diplomados por faculdades, ok, beleza, era um privilégio injustificado, mas e o resto? Cadê o resto? Por que os outros privilégios, diga-se de passagem, em grande maioria, referem-se a funcionários públicos, ministros do tribunal de conta, magistrados, oficiais de forças armadas, membros do parlamento, por que esses outros privilégios ficam? Qual é a lógica de se tirar um privilégio e não tirar os outros privilégios? A lógica da punição continua mesmo, o cara tinha todas as oportunidades na vida para ser uma pessoa bem realizada e coisa e tal, e ainda assim cometer um crime. Então, esse pessoal tinha que ter uma punição ainda maior, no final das contas, né? Então, esse é um ponto meu de crítica a esse negócio. De novo, repetindo o que eu já falei, eu acho que prisão como um todo é um instituto falido, devia ter outras formas de punição para quem comete crime, notoriamente, a minha opinião, é que deveria ser exclusivamente pena financeira, a pessoa deveria perder dinheiro. Mas, dado que existe isso, ok, concordo, quem ter diploma de curso superior é injusto, não ter prisão especial, esse tipo de coisa, tem que ter prisão igual aos outros também, mas e o resto dos privilégios todos que tem lá? Por que acabou com esse privilégio e não acabou com os outros privilégios, que é tudo coisa de funcionário público? Pois é, né? E tem um outro problema também que eu vejo aqui, que é o fato de que não deixa de ser, mais uma vez, o STF legislando. Por quê? Esse tipo de coisa está na lei, na verdade, uma lei bem antiga, essa lei aqui, o Código de Processo Penal, se não me engano, é de 1941, que é antigo pra caramba essa lei, até hoje sempre valeu isso. Veja, o fato de ser errado deveria ser corrigido por uma lei na Assembleia Legislativa. O Congresso deveria se reunir, fazer uma lei que tira aquele inciso e pronto, esse deveria ser o caminho. O pessoal está se perdendo nessa história de que, ah não, o STF tem que legislar, o STF considerou injusto, então, ah, feriu a isonomia, eles botam esses princípios altamente fluidos, que na verdade podem ser usados para justificar qualquer coisa e nada, ao mesmo tempo. Eles botaram o princípio da isonomia para justificar tirar a prisão especial de quem tem curso superior, mas deixaram para todos os outros. E a isonomia não tem também problema com isso aqui? Eles provavelmente vão dizer, não, mas nesse caso aqui, os membros do parlamento, eles têm um problema porque eles são políticos e coisa e tal. Uai, mas aí você está caindo em contradição, porque a pessoa com nível superior também pode ser mais visada. Por que a isonomia, num caso, não é a isonomia no outro? Repara, é isso que eu falo. O STF tem feito muito isso. Ele pega esses princípios básicos, direcionadores, e aí ele muda a lei. Isso é errado. Eu acho isso profundamente errado. De novo, acho justo. Acho que realmente quem tem direito, quem tem curso superior, não tem que ter prisão especial mesmo, não. Mas, no final das contas, a forma como isso está sendo resolvida está errado. Quem tinha que votar isso era o Congresso, não o STF. Isso é esse tipo de coisa que está dando poder para o STF ficar fazendo coisas cada vez mais absurdas. Isso começou naquela decisão lá do casamento homossexual. Eu falei na época. Eu sou plenamente favorável ao casamento homossexual. Eu acho que tem que ser mesmo. Mas o problema foi o STF alegar que não por similaridade eu aplico a lei e coisa e tal. Isso violou a própria Constituição, porque a Constituição fala que o casamento é um instituto entre homem e mulher. De novo, eu acho que a decisão deles foi certa. O que eu estou criticando é a forma como essa decisão foi tomada. Por quê? Porque isso dá um poder ao STF que basicamente usurpa o poder do Congresso. E o Congresso é eleito. As pessoas votam nos congressistas. Então, eu tenho a mesma opinião nisso daqui. Acho que foi justo essa decisão do STF. Acho que foi justo. Talvez nem tanto, porque tinha que ter tirado tudo quanto é privilégio tirar só do pessoal do curso superior. Por quê? Por que vai deixar os outros? Mas, da mesma forma, eu preferia, ou eu acho que isso deveria ter sido feito pelo Congresso, jamais pelo STF. Isso aí claramente é um caso de que a justificativa usada para a inconstitucionalidade desse parágrafo, desse inciso lá no artigo 295, é muito abstrata, não dá para ver uma inconstitucionalidade flagrante e com isso você abre mais poder para o STF, cada vez mais. Daqui a pouco, meu amigo, o STF decide qualquer coisa que ele queira, porque ele parte do princípio lá da cabeça dele, tira a interpretação hermenêutica 5D do cu e toma a decisão que eles quiserem tomar em qualquer processo. Esse que é o problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.